Olá galera, mais um vídeo aí pra vocês, quem tá falando é o Tuta, hoje 23 de março, o que vocês estão ouvindo aí no fundo é, sei lá, um freestyle breakbeat, um teste, um bootleg, seja lá qual for, mas tem quatro versões, quatro versões diferentes, e no outro lado vem escrito no label Feel the Rhythm, é a única coisa que eu sei pra vocês, vamos nessa. E aí 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 E aí